Amado e amada de Deus, hoje dia 1º de outubro de 2022 e aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Não sei se você sabe, mas hoje é o aniversário do nosso programa. Dois anos que já estamos no ar diariamente. Dois anos que nós estamos publicando, partilhando este momento tão especial que é o momento de reflexão da Palavra de Deus. Esse programa iniciou devido à pandemia. Até o Henrique Prata, que é o padrinho do programa, porque foi ele mesmo quem pediu que esse programa acontecesse. Que essa evangelização dos nossos pacientes pudesse também ocupar esse espaço virtual. E para mim é uma grande alegria. Para mim é uma grande alegria saber que você, aí da sua casa, pode meditar a Palavra de Deus junto comigo. Muitas e muitas pessoas que participam. Então, é um mês que só temos que agradecer a Deus. Então, eu agradeço a Deus por dois anos do programa e por cada pessoa que passou por aqui. Então, não sei quanto tempo você já acompanha o nosso programa, mas parabéns para você também que faz parte desse trabalho, dessa obra de evangelização. Perdão. Mas vamos lá. Vamos lá. Não sei se você percebeu até a vinheta do nosso programa mudou. Então, tudo isso foi pensado para que o nosso programa fique ainda melhor. O evangelho de hoje é de São Lucas capítulo 10, versículos de 17 a 24. E nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse, Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui nós estamos diante de uma passagem bíblica posterior ao momento em que Jesus envia os 72 discípulos em missão. Então, nós precisamos entender que a nossa vida em Jesus é uma vida onde nós também somos enviados em missão. Você não está vivendo uma vida só para você, mas você está cumprindo uma missão. E aí, os discípulos voltam para contar para Jesus tudo aquilo que eles viram, tudo aquilo que eles vivenciaram. E ali eles falam, Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. E é tão interessante, porque quando nós vemos essa palavra, nós conseguimos perceber o quanto nós somos fortificados quando nós temos Jesus no coração, quando esse nome de Jesus ecoa dentro de nós. E aí Jesus fala, olha, eu vos dei poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. É muito claro aqui, Jesus dizendo para nós, olha, eu te capacito para enfrentar todas as dificuldades da sua vida. Eu vos capacito para você enfrentar tudo aquilo que para você é um desafio, tudo aquilo que para você é tentador. É isso que Jesus está dizendo para nós. Então você entende que quando nós temos verdadeiramente o nome de Jesus, quando nós temos Jesus dentro de nós, nós conseguimos vivenciar tantas e tantas graças, bênçãos. E ali nos sentimos cuidados e protegidos por Deus. E ali nós podemos pegar então a primeira leitura. A primeira leitura, a gente já está encerrando toda essa história de Jó. E hoje é um momento muito bonito, quando Jó vira para Deus. E Jó vai dizer, olha, eu reconheço que podes tudo e que para ti nenhum pensamento é oculto. Aí ele fala, eu falei, pois, de coisas que eu não entendia, de maravilhas que ultrapassam a minha compreensão. Eu conheci o Senhor apenas por ouvir falar, mas agora eu o vejo com meus olhos. Aqui Jó vem apresentar todo um momento da sua vida, onde ele ali precisou murmurar, onde ele ali se revoltou com Deus, onde ele ali viveu uma situação de incompreensão, de incompreensão das dores da vida. E ali ele está dizendo, olha, eu falei de coisas que eu não entendia. E quantas vezes nós falamos coisas que não entendemos. Eu lembro uma vez que eu atendendo uma pessoa e ela dizia para mim exatamente isso. Olha, eu perdi a minha fé porque eu não consigo acreditar em um Deus que deixa crianças morrerem. E aí eu fiquei assim, impactado, né? Eu, depois que aconteceu aquilo, porque aconteceu ali, eu não lembro, mas foi uma morte que foi, acredito, pelo que eu me recordo, foi uma morte acidental. Foi um acidente. E ali ela culpava Deus. Então esse Deus que não fez nada, eu não tenho como acreditar nesse Deus. E é interessante porque muitas pessoas ali estavam dizendo para Jó, Jó, como que você ainda quer acreditar em Deus? Olha tudo que você perdeu. E Jó, né, teve momentos que Jó estava firme na fé. Nu eu vim para este mundo, nu eu vou voltar, o Senhor Deus tira, o Senhor Deus ele dá, o Senhor Deus ele tira. E eu só tenho que aceitar. Mas teve um momento que ele já não estava mais conseguindo aceitar diante da dor. Mas, quando tudo vai se assentando dentro dele, ele consegue dizer, olha, eu falei de coisas que eu não entendia. Eu não conseguia compreender, né, as coisas de Deus. Conheci o Senhor apenas por ouvir falar. Mas agora eu o conheço. Por isso me retrato e faço penitência no pó e na cinza. Por isso eu peço perdão. Por tudo aquilo que eu falei. Porque eu era um ignorante. Então, assim, a palavra de hoje é muito forte. Principalmente para momentos da vida em que nós vivenciamos e que ali brigamos com Deus. Nos revoltamos com Deus. Nos iramos com Deus. E hoje Jó, a história de Jó está dizendo para você, meu amigo, você não conhece nem um dedinho do que é Deus. Então, talvez você conhece Deus só de ouvir falar. E tem coisas na vida que a gente vai precisar experimentar mesmo. Vivenciar mesmo. Então, que a graça de Deus, neste dia, e hoje nós celebramos também o dia de Santa Terezinha do Menino Jesus. Uma santa muito especial, onde ela tem toda essa tradição das rosas. Onde a rosa é um sinal da bênção, de uma graça alcançada. Mas representando também todo esse amor. Essa doutora da igreja, que sempre apresentou para nós esse amor às coisas de Deus. Que a gente possa fazer essa experiência de amar. E tenha certeza, quando você tiver Jesus aí dentro, como o Evangelho de hoje falou. Quando você tiver Jesus no teu coração, todas essas situações você será capaz de vencer. Faça essa experiência. Eu sempre desafio, né? Dê essa chance para Deus. Possibilite aí essa oportunidade. E você vai ver. Que vale a pena. Então, vamos rezar pedindo a bênção de Deus. E hoje eu peço a bênção de Deus sobre este programa. Sobre todas as pessoas que assistem. Para que mais pessoas também possam assistir. Para que Ele continue, né? Aí com esse poder de evangelização. Que mais pessoas possam conseguir ouvir a voz de Deus. Deus falando. Deus falando através deste programa. Pai nosso que estás nos céus. Que poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Veja agora alguns rostinhos das pessoas que participam, das pessoas que estão sempre aqui, né? Assistindo o nosso programa. Amém. 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 Amém.